Olá amigos do Manto Juventino, eu sou o Silvio Oshiro e hoje nós estamos fazendo uma prévia das camisas que nós apresentaremos no canal. E vamos abrir junto com vocês. Bom, algumas caixas já chegaram para a gente há um certo tempo e nós guardamos para que vocês pudessem acompanhar nessa abertura. Por exemplo, essa caixa aqui me foi enviada por um amigo, o Marquinhos Pérolas. É um amigo, é um colecionador, é um conhecedor de camisas também e que sempre se lembra da gente quando consegue uma peça boa do Juventus. Olha, essa daqui, ah, eu tô vendo, não é exatamente uma camisa, mas é uma peça bem antiga, muito interessante. Nós faremos um vídeo bem detalhado dessa peça futuramente. Hoje o objetivo é simplesmente trazer para vocês algumas novidades que acabaram de chegar para a coleção, para vocês saberem o que vem por aí, né? Deem uma olhada aqui. É um agasalho do Juventus, bem antigo. Olha, muito bonito, né? O estado dele tá maravilhoso, muito bem preservado. É uma peça, o quê? Do fim da década de 50, início da década de 60. Nós imaginamos nesse momento. Faremos mais pesquisas futuramente. Bom, muito obrigado por assistir o nosso canal. Por favor, curtam, inscrevam-se no nosso canal e nos sigam pelas redes sociais. Muito obrigado.